Por muitas vezes se é esquecido como fazer uma real marcação de alvenaria. E nesse vídeo a gente vai te revelar como é que as grandes construtoras fazem as boas práticas para não deixar uma parede mal nivelada, uma alvenaria mal nivelada e conseguir dar marcar da melhor forma. Para fazer as marcações da sua alvenaria, primeiramente tenha em mãos os projetos e as paginações da alvenaria. Baseado nesses projetos, você pegará pontos de referência e começará a traçar linhas. A partir dessas linhas você determinará a distância entre elas e da primeira fiada da futura alvenaria. E fique atento que a distância da marcação e da linha do esquadro não pode superar 0,5 cm. Atente-se também ao nivelamento da primeira fiada e a abertura dos vão das portas. Afinal, você não quer ter uma porta que não encaixe naquela alvenaria e nem quer ter uma parede que comece toda desnivelada. Pronto! Agora sua alvenaria poderá começar a subir. E com a certeza que todas as portas se encaixarão e que está tudo nivelado no esquadro. Pronto! Agora você terminou de fazer sua alvenaria e vai sobrar um espaçozinho. E aí, o que faz nesse espaço? Clica aqui e descubra o que é um encunhamento. E aí, o vídeo vai acontecer? E aí, o vídeo vai acontecer.